Aqui é uma festa chamada Música Boa, de graça nas ruas de São Paulo E nessa vez aqui na Avenida São João, e agora vamos ali, vamos encontrar com os moleque Chegou o trem, ó E vamos aí Movimento de rua, de festa de rua em São Paulo Vamos ver o porco isso aí, chega, chega, chega Valeu, bom trampo aí, já era, já era, chega, chega, né Tá com a pedadinha E é isso rapaziada, vocês viram a missão aí que foi chegar aqui no Centrão Viemos de treindão, toda aquela loucura que é de São Paulo E estamos chegando aqui na festa E vamos encontrar com os moleque aqui agora Vamos ver qual que é da Free Beats Dá uma olhada, vem Olha que segura Olha que segura Olha que segura Vamos ver Olha que segura 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 Reggae, mano Reggae, Becpao Que é a cidade Que tu saiu aqui, mano Pedro Negro, Becpao Tá com uma galeria ali, ó E fica com a nossa história aqui Ainda dançávamos um monte Aqui, ó É Ó Ó Máda Aqui, ó Eu vou montar o papé E a pirada Lá fora E a pirada 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 Se eu deixar a minha mesa de sol Eu vou deixar ela pra dentro Então Se enrolar Aí vai pra dentro. Independente do horário.